Alguém me interne no paraíso Preciso urgente dar um tempo por lá O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou? E é assim, sorrisos plásticos Cumprindo seu papel Enfeitando um rosto de pedra Se a regra é ser tão simpático Mesmo que seja só Pra convencer toda a plateia I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir Abraços vazios, olhares de gelo Tão descartáveis quanto cascas no chão Fleches capturam a melhor fachada Mas quem vê foto não vê coração Não quero mais vantagens ao redor Agindo sempre assim Só quando for conveniente Pra ganhar bônus e somar pontos A sua carteirinha de foto está oficial I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir Alguém me interne no paraíso Preciso gente dá um tempo por lá O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou Que era assim Sorrisos plásticos Que era assim Sorrisos plásticos Cumprindo seu papel Enfeitando o rosto de pedra Se a regra é Ser tão simpático Mesmo que seja só pra conveniente Pra vencer toda a plateia I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir